Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa, esta no site do Quinto Andar começamos aqui pela sala que é melhor quantizar de quarto bastante ponta de tomada aqui ao lado o banheiro esta é a cozinha o gabinete embutido e aqui na área externa, mas bem reservada, a área de serviço estamos aqui no segundo andar, esta casa está à esquerda e tem outras casas aqui no terreno espero que tenham gostado se quiserem visitar o agendamento online diretamente no site do Quinto Andar muito obrigada